Agora a parte de placas filhas, é isso? A aula passada foi essa coisa aqui de colocar fonte no gabinete, ok? E fazer a conexão da fonte com a placa mãe, vimos a questão de fontes que tem 20 ou 24 pinos, ok? E aqui a gente vai ver, perdão, vamos ver a montagem agora, a colocação das placas filhas. Deixa eu vou relembrar o que são placas filhas, o que é, o que significa o termo placa filha. É um conjunto, né? O termo placas filhas, ele é aplicado, ele é designado a placas como? Placa de som, placa de vídeo, placa de rede, placa de modem, tá? Por que dessa nomenclatura? Porque são placas que são encaixadas na placa mãe. Então, por elas ficarem acopladas à placa mãe, dá-se esse nome genérico de placa filha. É só um nome genérico assim, tá? Não é muito comum, tá? Você ouviu o termo placa filha, mas, enfim, ele existe. Se você encontrar por algum canto aí, não fique surpreso, ele efetivamente existe. Então, seguindo aqui, essa aula também é bem rapidinha, não tem mistério nenhum em colocar essas placas. Eu vou mostrá-las, mostrar algumas, algumas aqui a vocês. Essa placa, ela é uma placa de rede, tá? Você percebe aqui pelo conector de rede RJ45, ok? Aqui nós temos uma placa de rede também, só que é uma placa de rede, é uma placa PCI de rede. Ela é uma placa que entra no barramento PCI, por isso ela é PCI. Ela é de rede e rede sem fio. Olha essa antena aqui, tá bom? A placa anterior, ela também era uma placa PCI, ok? Só que não é de rede sem fio, é uma placa de rede normal. Aqui eu vou ter que entrar um cabo, aquele cabinho azul, que às vezes também é cinza, é preto, tá bom? Amarelo, vermelho, maioria azul. Mais uma vez, não se prenda a cores. Quando eu falo azul, eu estou dizendo que a maioria dos cabos de rede são azuis, mas não estou dizendo que todos são azuis, ok? Então aqui é uma placa PCI de rede, que vai entrar aqui um cabo de rede ainda. Não é wireless, não é sem fio. Aqui não, você bota, e essa antena aqui serve para captar a rede sem fio do roteador, como a gente vai ver no módulo, no bloco de rede sem fio, que é o nosso próximo módulo, se eu não me engano, tá bom? Aqui é uma placa de som, né? Placa PCI também, de som, tá? Todas essas plaquinhas você vai botar naqueles barramentos PCI, tá bom? Todas elas. Aqui é uma placa de vídeo, né? PCI também, placa PCI de vídeo, tá? PCI normal, poderia ser uma placa, se for vídeo, pode ser PCI, pode ser PCI Express, pode ser AGP, que é mais antiga, né? A mais nova, a mais moderna realmente é PCI Express, tá bom? Aqui está o conector VGA, né? Quando você olha de frente assim, ele é azul, né? Onde você bota lá por trás o cabo de vídeo, do vídeo que vem lá do teu monitor, não é isso? E o que mais? Aqui é a forma de encaixe, tá bom? Justamente no barramento PCI. Então, independentemente da placa C, de vídeo, de som, de rede, de modem, não interessa. Ela é do tipo PCI. Então, você vai encaixar do mesmo jeito. Observa que antes, você vai ter que, aqui ó, aqui está com ferrinho ainda, lá no gabinete. Aqui está com ferrinho também. E aqui também. Nesse caso aqui não, foi retirado. Você vai ter que retirar esse ferrinho aqui, no caso, para poder colocar uma placa PCI aqui. Aqui, ó. Se eu quero botar uma placa PCI nessa posição, uma placa de som, que seja. Então, eu tenho que primeiro tirar essa tampa metálica. Não sei qual é o nomezinho melhor para se dar isso aqui. Isso aqui é só você bater por fora, tá? Você vai empurrando vagarosamente. Não dá martelada, por favor. Bom, você vai empurrando com um jeitinho que ele vai sair. Aí fica o buraquinho. Para quê? Justamente para você aparafusar a placa PCI. Ou de rede, ou de som, ou de vídeo, ou de modem. Ok? Próximo slide, você tem aí uma placa de vídeo, né? Já conectada aqui. Percebe que essa placa de vídeo, ó, tem um coolerzinho aqui, ó. Isso sim, efetivamente é um cooler. Porque tem um dissipador de alumínio e tem uma ventoinha. Então, o conjunto dissipador e mais ventoinha, eu chamo de cooler. Tá ok? O que mais? Ih, acabou. Aqui já é a imagem 1 da placa de rede. Bom, gente. É por isso, assim, por hoje é só. Tá bom? Acabamos aqui agora o módulo de como montar teoria. Agora, na próxima aula, veremos o quê? Essa parte aqui de fazendo a montagem vídeo prático. Isso aqui, você vai ver a minha mão mexendo lá na pecinha. Eu vou pegar uma máquina totalmente solta, separada. Eu vou soltar tudo. Placa-mãe, processador, memória, HD. Vou soltar todos os cabos, todos os parafusos. E aí, eu vou utilizar uma filmadora. Vou contar aqui com a ajuda de um amigo meu pra me ajudar nessa filmagem. E a gente vai fazer um vídeo de como você vai... Qual parafuso vai usar na placa-mãe. Qual parafuso vai usar por HD e por DVD e por aí vai. Então, essa é uma aula muito importante. Assista essa próxima aula duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Que essa, na parte prática, é a aula mais importante do curso. Tá bom? Então, vejo vocês nessa aula. Até logo. Tchau, tchau.